O vestido é o fim, em todos os teus ouvintes. A vida se vier, por desfaz chueira, sai-nos, desai a flor, e se eu estará no cheiro, e o mundo pode até fazer você chorar. Mas desde que é a flor, e ainda assim vier, noites das chueiras, sai-nos, desfaz a flor, e se eu estará no cheiro, e o mundo pode até fazer você chorar. Mas Deus te quer sorrindo. Seja com todos os seus problemas, Fale com Deus, Ele vai ajudar você. A voz maior vem a alegria, Pois Deus é amor, e não te deixará sofrer. Deus te quer sair pra aliviar os seus sofrimentos elextil a Deus. O princípio é o fim, em todos os teus tormentos. Ainda se vier, noites traiçoeiras, se a luz levará a cor, e tudo estará contigo, o mundo pode até fazer você chorar. Mas Deus te quer sorrindo, o povo ainda se vier, noites traiçoeiras, se a luz levará a cor,